Olá, você está na Record News e este é o programa Inovação, o programa das boas ideias. Estamos estreando hoje nosso novo cenário e trazemos convidados especiais aqui no estúdio. Com a gente o superintendente do SEBRAE, José Eugênio Vieira, o secretário estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho, Alberto Gavini. Também com a gente, Wagner Fafá, presidente do Instituto Brasileiro de Inovação. O assunto principal dessa edição é a 11ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, que acontece de 12 a 15 deste mês na UFES, em Vitória. Também hoje no programa, você confere os vídeos da semana no quadro Momento do Inventor. O programa Inovação já está no ar. Vitória é mais uma vez a capital da ciência e da inovação essa semana. Vão ser mais de 150 estandes e muita novidade na 11ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia. E hoje o programa Inovação é dedicado ao assunto. Temos aqui os representantes do SEBRAE, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, e do Instituto Brasileiro de Inovação, instituições que prometem fazer a feira ferver. Sejam bem-vindos. José Eugênio, secretário Alberto Gavini, Wagner Fafá. Obrigado. Bem, o pai da feira é o secretário Alberto Gavini, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Vai ferver mesmo, secretário? Com certeza. Aguardamos lá mais de 100 mil visitantes e centenas, centenas de escolas já confirmaram a participação neste evento que foi considerado pela Federação Internacional de Associação de Inventores como o maior evento de inovação do mundo. No início do ano, houve inclusive uma premiação da Semana Estadual em função dessa condição. Por que é o maior do mundo? Em que ele se está, em que ele se diferencia? É no tamanho mesmo do número de estandes ou é em algum modelo diferenciado? Então, conjunto de situações. Primeiro, pela dimensão do evento, o ano passado, a nossa semana, a décima semana, teve quase 14 mil metros quadrados de tenda só com inovações. Segundo, é pela condição que traz. Nós temos jovens inventores, meninos de 13, 14 anos. Nós temos os inventores independentes, a turma aí do Fafá. Nós temos pesquisadores que têm mestrado, doutorado, pós-doutores. Nós tivemos a presença de outros países, de inventores de outros estados, enfim. Além de juntar um cenário otimizado para a inovação e apontando, inclusive, qual o papel da inovação efetivamente na sociedade, que é trazer benefícios para a sociedade. Onde até o SEBRAE teve uma participação conosco na rodada de negócios, enfim. Então, é um evento juntando tudo isso pela qualidade do evento, pelo seu tamanho, pela democratização e pela popularização que ele proporcionou, por isso é que ele foi premiado. O senhor falou no SEBRAE. Vamos então com o Zé Eugênio Vieira, que é o superintendente do SEBRAE. O SEBRAE é a instituição que cuida dos negócios das pequenas e médias empresas. O SEBRAE, ele fomenta essa feira com que expectativa? Bom, primeiro é uma satisfação, Toninho, estar aqui no seu programa. Muito obrigado, eu que agradeço. E melhor ainda na companhia do Fafá e do Gavine. Desde que a gente começou a trabalhar esse mandato no SEBRAE, uma das nossas preocupações foi de buscar parceiros que já tinham se afastado do SEBRAE e também aperfeiçoar e melhorar essa relação com os parceiros tradicionais. E essa feira é uma feira que o SEBRAE participa dela, em parceria com o governo do Estado. É uma feira de sucesso. O ano passado, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia considerou essa feira aqui do Estado do Espírito Santo como uma das maiores e uma das melhores do Brasil, como o Gavine estava colocando aí, em termos de quantitativo de participantes. E é uma oportunidade desses órgãos estarem juntos com a Secretaria de Governo para que realmente torne essa feira bastante efetiva, com a realização de grandes negócios, apresentando inovações, enfim. Para nós é uma satisfação, mais uma vez, de estar trabalhando com o Estado nessa feira. Vamos passar a bola, então, agora para o Wagner Fafá, que é no Instituto Brasileiro de Inovação e traz aí, mais uma vez, o seu Salão do Inventor, o 18º, né, Fafá? É o nosso salão, né? Eu acredito que o grande ganho da feira do ano passado foi a integração de vários atores. Você teve cultura, teve ciência, teve tecnologia, academia, secretarias. Então, na verdade, tinha o nome de Semana de Ciência e Tecnologia, mas na realidade foi uma feira de grande porte envolvendo vários atores. Talvez até por isso a maior do mundo nesse segmento, porque foi a única que conseguiu reunir várias linhas de pensamento em um único espaço. Fafá, e quais são as novidades, o que que esses inventores, que são chamados muitas vezes de malucos, o que que eles estão trazendo para a feira desse ano? Bem, nós estamos trazendo desde a física quântica até o mais simples, capa para moto. Na verdade, nós conseguimos, mais uma vez, trazer, são 13 estados brasileiros, de todas as regiões sendo representadas, tá? E o pessoal vindo aqui para participar, mostrar o trabalho. E agora, grande ganho desse ano, nós estamos dentro da academia e o Sebrae como grande parceiro nosso. A pessoa vai ter uma fundamentação científica e vai ter uma oportunidade de fazer uma rodada de negócio e, de repente, sair... Tudo no mesmo espaço, né? Tudo no mesmo espaço, a democracia total. Então, esse, eu acho que o Fafá tocou num ponto muito interessante. É a articulação, a parceria. Esse evento, ele conseguiu juntar todo mundo. A exemplo desse ano e do ano passado, que nós conseguimos, inclusive, colocar, por exemplo, a FAMIS lá dentro, com música. Conseguimos colocar cultura, folclore. Conseguimos colocar as inovações existentes nas escolas. Nós temos escolas que fazem coisas maravilhosas. Com pouco, fazem muito. Então, tudo isso, as secretarias, dez secretarias participaram no ano passado. A Secretaria de Segurança Pública participou, inclusive, com o jovem perito, excepcional. Esse ano, vamos ter um... Quer dizer, a inovação pode estar em tudo, né? Em tudo. Estamos levando música, estamos levando polícia, quer dizer, cria-se um ambiente contagiante, né? Contagiante. Esse ano, sendo feito dentro da UFIS, realizado dentro da UFIS, nós vamos utilizar os dez centros tecnológicos da UFIS que estarão sendo utilizados com a semana, além de um grande amostra de um projeto de extensão da UFIS. Então, nós teremos, assim, nós teremos mais de mil atividades científicas, mais de mil atividades científicas nesses quatro dias e mês que nós vamos estar lá. Zé Eugênio, o SEBRAE, ele percebe, ao final de cada feira, a 11ª edição, né? Ele percebe, ao final, uma movimentação diferente do empresariado, uma busca maior por informações, gente de fora querendo entrar para esse mercado também. Dá para perceber isso? Com certeza, absoluta. Essa feira, ela é uma oportunidade de você estar entrelaçando ciência, tecnologia, empreendedorismo. Tem uma área também para crédito, para aqueles que se interessarem, inclusive, para melhorar o seu negócio ou abrir um negócio novo, seja lá o que for. Ele tem a oportunidade de ter esses agentes de crédito, capitaneado pelo BNDES, mas também vem junto. Estão presentes também? Estarão. Então, todos os agentes de créditos oficiais, como o BANDES, o BANESTES, o Banco do Brasil, Caixa Econômica principalmente, agora Banco do Nordeste e alguns bancos privados que também começam a trabalhar com o Lusco. Eu vou deixar aqui uma pergunta, mas para o próximo bloco, que é o seguinte, a gente percebe que a feira é muito bem organizada, os setores, os estandes, já está tudo pronto, falta só estrear. Mas, muitas vezes, aquela pessoa que está vendo a entrevista, fala, poxa, é oportunidade, pelo que eles estão falando, é oportunidade de eu conhecer e mostrar a minha ideia. Será que vai ter espaço para quem ainda não está previsto, sua presença não está prevista na feira ainda, mas que quer participar a partir de agora? No próximo bloco, a gente responde essa pergunta, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco teremos mais informações aqui no programa Inovação. A gente volta em instantes. Inovação